Olá, alunos, sejam bem-vindos aí ao módulo 3 do curso de cooperativismo. Meu nome é João Sotero, serei professor da disciplina de planejamento e elaboração de projetos. Nesse momento eu vou dividir a apresentação em três momentos. No primeiro momento eu vou me apresentar, no segundo momento eu vou fazer a autodescrição e no terceiro momento eu vou apresentar o plano da disciplina. Como comentei com vocês, meu nome é João Sotero do Vale Júnior, sou graduado e mestre em administração, tenho um MBA em gestão e estratégia de negócio, também sou especialista em educação contemporânea e suas tecnologias e atualmente eu sou professor da Universidade do Estado da Bahia, onde atuo como docente e também como pesquisador. Como pesquisador do grupo de pesquisa Desenvolvimento Regional e minha linha de pesquisa é gestão de associação de associações e cooperativas. Minha autodescrição. Eu sou do sexo masculino, eu sou moreno, cabelos pretos, curtos, utilizo hoje barba fechada, estou com uma camisa na cor lilás e meus olhos são castanhos escuros. Em relação ao plano da disciplina, eu vou pedir um momento para compartilhar o plano e apresentar a vocês. Esse é o nosso plano da disciplina. Curso Educação Profissional Técnica de Nível Médio em Cooperativismo, nome da disciplina, elaboração e análise de projetos, turmas de São João dos Patos e turma de Pastos Bons. A disciplina tem uma carga horária de 60 horas e a emenda da disciplina. O que iremos estudar na disciplina? Os projetos, na visão de planejamento, vamos definir tipos de projetos, iremos para roteiros, elaboração e estrutura de projetos, no item 4, as perspectivas econômicas e metodológicas, no que abrange a pesquisa e descrição das situações que se encontram no mercado, preço no mercado, localização e logística, escala e tamanho desse mercado. No item 5, os aspectos técnicos, plantas, fluxograma, laudos técnicos e licenças. E no item 6, aspectos econômicos, financeiros, no que abrange orçamento, previsão de investimento, capital de giro, composição do capital, financiamento e garantias de viabilidade econômica e financeira. A disciplina tem como objetivo compreender os fundamentos essenciais e a elaboração e análise de projeto, tornando viável a sua aplicação econômica e financeira das cooperativas. A nossa disciplina está dividida em três unidades. Na primeira unidade, teremos os dois primeiros conteúdos, o projeto e a visão de planejamento e definição dos tipos de projeto. Para esse momento, teremos como objetivo compreender a visão do planejamento e as variáveis de projeto e com atividade inicial. Eu gostaria muito que vocês participassem no fórum da unidade, onde eu pergunto o que é projeto. Então, vão lá e participem e comentem sobre a resposta dos colegas. Esse material está no fascículo, na aula 1 e 2, nas páginas de 15 a 34 do fascículo. A atividade avaliativa para essa unidade vai ser uma atividade de envio único, onde eu solicito que as decisões de investimento sejam tomadas e sejam implementadas. São necessárias testar a viabilidade e verificar se são compatíveis aos objetivos. Aí eu pergunto, você já pensou em abrir um negócio? Você pensou em abrir uma empresa, ser microempreendedor individual, já dentro de uma cooperativa, montar uma cooperativa? Então, nos conte como é essa experiência, como foi essa experiência, em qual ramo você já abriu ou se você pretende abrir uma cooperativa? Na segunda unidade, iremos trabalhar roteiros e elaboração de estruturas de projeto e iremos trabalhar os aspectos econômicos e metodológicos. Teremos como objetivo, nessa segunda unidade, compreender a elaboração da estrutura do projeto dentro dos aspectos econômicos e metodológicos. Eu preparei para vocês um fórum, no qual eu disponibilizei a aula 3, 4 e 5 do fascículo e também liberei um vídeo, né? Como elaborar um plano de negócio. Assistam o vídeo, leiam aí o capítulo 3, 4 e 5 do fascículo e respondam, né? Elaborar um plano de negócio. O que é elaborar um plano de negócio? E atividade? Eu separei para vocês uma atividade, né? De avaliativa, né? Com os aspectos econômicos e metodológicos, no qual vocês vão enviar. Vai ser um texto argumentativo com o tema Aspectos Econômicos e Financeiros. No módulo 6 e 7, né? Na aula 6 e 7 do fascículo. E vocês podem também buscar bibliografias e referências externas. Na unidade 3, iremos abordar os aspectos técnicos e os aspectos econômicos financeiros. Onde temos como objetivo analisar os aspectos técnicos e econômicos financeiros, no qual eu deixei um fórunzinho lá para responder. E nesse fórum, eu pergunto o que é fluxograma, né? Também deixei um vídeo, né? Como elaborar fluxogramas de processo. Tendo como base as aulas 5, 6 e 7 do fascículo. E, para concluir essa unidade, teremos uma avaliação também de envio único, que é elaborar um fluxograma de um processo numa empresa onde você trabalha ou numa empresa que você já trabalhou. As referências básicas são elaboração de projeto empresarial de Nelson Filho e administração de projetos de Antônio Maximiliano. E a terceira bibliografia é projetos, planejamento e elaboração e análise de Matias. E como referências complementares, eu separei para vocês o fascículo, que o nome dele é elaboração e análise de projeto, E ainda, duas referências de livros, que seria Planejamento Estratégico de Rebouças Oliveira e Constituindo um Plano de Negócio de Celso Sábio. Turma, seja bem-vindo. Qualquer dúvida, pergunta nos fóruns, os tutores estão aí para ajudar vocês e o que precisar, também estarei por aqui. Um forte abraço e até a próxima aula. Tchau, 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 tchau Legenda por Sônia Ruberti